E aí Alcateia, tamo junto, tamo misturado. Hoje o nosso assunto é sobre os estabelecimentos pet-friendly. O que é um estabelecimento pet-friendly? É um estabelecimento que permite o acesso aos nossos animais de estimação. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado mundial de produtos pet, perdendo apenas para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Hoje esse mercado, foi feita uma pesquisa em 2016, girou em torno de 104 bilhões. Então você tem uma ideia de quão monstruoso, no sentido do capital, como gira, no sentido do dinheiro, esse mercado. E o mercado, vendo essa possibilidade de lucro, começou a abrir os estabelecimentos para as pessoas levarem o seu pet. Claro que a nossa sociedade está mudando, a nossa sociedade está cada vez mais agregando os animais na vida, em sociedade, trazendo o cão, não é verdade? Então hoje muitos estabelecimentos são pet-friendly. O que que ocorre? Eu vou aqui me concentrar mais nos shopping centers. E os shopping centers abriram muitos, Iguatemi e Barra, no Brasil todo, para os animais. eles se tornaram um estabelecimento pet-friendly. Só que o que que ocorre? Eles abriram apenas para cães de pequeno porte. E esse é o nosso assunto no vídeo de hoje. Você acha justo apenas cães pequenos terem acesso ao shopping? Cães médios e grandes serem proibidos? Eu vou dar a minha opinião. Esse é o nosso assunto. Antes, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Toque no sino para receber os vídeos que forem sendo lançados. Compartilhe esse vídeo. Então vamos lá, meus amigos. Qual a minha opinião? Muita polêmica se criou a respeito disso. Muitos adestradores, apaixonados por animais, condenaram essa atitude do shopping em não permitir cães de raças médias e grandes nos seus estabelecimentos. Só cães pequenos. Só que qual é a minha opinião? Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura sinófila. A gente não sabe criar cães. Nós não socializamos os nossos cães. Nós, infelizmente, por desconhecimento, por interesse, enfim, nós criamos cães de uma maneira errada. Resultando em quê? Em cães que não são sociáveis com outros cães, em cães agressivos, em cães que, às vezes, até com o próprio dono, com o próprio tutor, reagem negativamente. Isso é o quê? Resultado de que as pessoas não estão informadas da maneira certa de conduzir, de manejar esses animais. Então, nós não temos uma cultura. E isso interfere diretamente no cão e no convívio dele com a sociedade. Então, eu fico pensando, um cão pequeno pode morder alguém no shopping? Pode. Um cão pequeno pode atacar alguém no shopping? Pode. Mas ele é muito mais fácil de ser controlado se ele for agressivo, se ele for antissocial. A pessoa vai lá e bota no colo. O que é errado, mas faz. Para evitar um acidente, tudo bem. Vai lá, segura na guia. Agora você imagina um cão de médio e grande porte. Eu não confio no bom senso humano. Infelizmente, a raça humana não tem bom senso. Você acredita se fosse liberado apenas, se fosse liberado para todos os cães, de todos os tamanhos, cães de guarda, cães grandes, médios, cães com temperamento de trabalho, de guarda, fosse liberado o acesso ao shopping, você acredita que todos os proprietários têm bom senso e visão do seu cão e não iriam expor terceiros a perigos? Porque o shopping tem criança brincando, tem criança correndo, tem criança que vai ver um cachorro por trás, você nem viu, vai tocar no cachorro. Tem N barulhos. Quando lota, todo mundo anda amontoado. Você acredita que somente os cães socializados, treinados, iriam ir ao shopping? Somente os tutores, com bom senso, levariam seus cães? Ou iriam ir outras pessoas que pensam que o seu cão é social, que pensam que o seu cão não vai atacar o outro? Isso que eu me indago. Em que pese parecer injusto, nesse primeiro momento, apenas cães pequenos ser permitido acesso? Eu considero que essa medida de não deixar cães médios e grandes com potencial maior de dano a terceiros entrarem, eu sou a favor. Eu poderia chegar aqui para você e dizer, não, eu sou contra o shopping, ter essa postura, porque se deixam os pequenos, tem que deixar os grandes. Mas eu penso na coletividade. Eu acredito que nós teríamos que reformular ou melhorar todo esse sistema, nós teríamos que, para os cães grandes ou médios, e até para os demais, os pequenos, teriam que ter uma prova, como o BH, que é uma prova, que ali se avalia a sociabilidade do cão, o comportamento do cão com terceiros, com outros cães, com pessoas. E somente quem tem o cão aprovado numa prova de BH, ou uma outra prova que só exige a socialização, possa adentrar nesses estabelecimentos. Por quê? Infelizmente, tá? Eu não confio no ser humano. Eu não confio que todos os tutores conheçam seus cães. Vai lá uma pessoa com cão enorme, com potencial ofensivo grande, acredita que o cão não vai atacar, e, de repente, o cão pega e morde o seu filho, que está brincando no shopping, que foi correr. Ele estranha. Enfim, então, amigos, eu acredito que é necessário, antes de permitir a entrada, e isso eu acredito que valha também para os cães pequenos, que eles passem por uma prova de BH, por um teste conferido ou organizado pela CBKC, que, no caso, é o BH, para que todos os cães tenham um certificado dizendo que eles são socializados, que a tendência deles cometerem um dano a terceiros é muito pouco provável. Na Europa é assim. Para te sair com o teu cão na rua, para te entrar no estabelecimento Pet Flandry, ele tem que ter o BH. Senão, você nem pode caminhar com ele na rua. Então, amigos, eu peguei aqui um exemplo. Por exemplo, em Guatemi, de Fortaleza, proibiu cães como Pit Bull, Dog Alemão, Malinois, Pastor Alemão, Filirote. Aí eu já acho incabível denominar as raças, porque não é a raça. Qualquer cão de grande porte, de médio porte, pode causar um dano grande. O Barra Shopping e o Iguatemi de Porto Alegre só aceitam cães pequenos. Então, amigos, eu quero saber a tua opinião. Tu acha que é injusto deixar somente cães pequenos adentrarem nos estabelecimentos Pet Flandry, no shopping, no caso específico? Ou você concorda comigo de que é uma maneira de se resguardar a segurança de terceiros, das crianças, das pessoas que estão andando? Eu, nesse primeiro momento, sempre fui a favor, sempre achei justo isso. Por quê? Cães de pequeno porte são mais facilmente controláveis pelas pessoas. É mais fácil de serem segurados. são mais fáceis de serem controlados, mesmo eles não sendo socializados ou apresentando algum percentual de agressividade. Porém, cães médios e grandes não é assim para você controlar se ele resolve atacar outro cachorro no shopping. Um cão grande ou cão médio não é assim para você controlar as linhas resolvem morder uma pessoa. Não é! Então, amigos, pensando no terceiro e esse terceiro pode ser você, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser alguém que você não queira que aconteça isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero saber a tua opinião. Se tu ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like se gostou, compartilhe e eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro!